Atender esse tipo de paciente é complicado, né? Mas a gente não pode dizer que eles nunca vão aparecer pra gente. Gente, a chance de aparecer é muito grande, ainda mais que o Brasil é um país com muitos hipertensos, é um país de pessoas que cuidam muito pouco da saúde, então é uma situação, e até mesmo, por exemplo, meu pai cuidava muito bem da saúde, né? Mas ele tinha a parte hereditária, né? O meu avô, ele morreu também da mesma forma, né? Meu avô morreu e meu pai tinha 6 anos. Então, o fato dele cuidar da saúde fez com que ele vivesse muito mais, né? Então, já valeu alguma coisa. Então, a parte da hereditariedade também, né? Muito presente. Então, fatalmente, vai aparecer esse tipo de paciente pra você. É fundamental a gente saber como lidar com a situação dele, o que você vai poder fazer e o que você não vai poder fazer, e como também, se for possível fazer um procedimento cirúrgico, quais as medicações você vai precisar aplicar pra fazer aquele procedimento com segurança. Então, a faculdade era muito legal, né? Porque esse aqui era o nosso paciente. Ele não sentia dor, ele não tinha saliva, ele não tinha língua, gente, não tinha bochecha. Ele não gemia, ele não gritava, ele não brigava com você, né? E, mesmo assim, a gente achava difícil. Então, você imagina hoje como que não é. Assim, nessa situação em que você tá fazendo os tratamentos, os procedimentos no manequim, parece que a vida é um mar de rosas, né? É um arco-íris. Se você souber fazer bem um preparo, se você conseguir fazer um bom isolamento, tá tudo ok. Só que a vida não é assim, né, gente? Então, por que a gente precisa estudar sobre pacientes com problemas sistêmicos? No caso aí, o que a gente tá conversando hoje é sobre pacientes com problemas com cardiopatias, né? Como um problema que leve ao infarto no miocárdio. Primeiro porque fatalmente, como eu falei, esse tipo de paciente, né? De carne e osso vai aparecer pra você. Não vai aparecer um manequim pra você fazer as restaurações. Vai aparecer um paciente desse de carne e osso e você precisa saber o que você pode fazer, o que não pode com segurança. Não é passo-repassa. Eu não sei se vocês lembram de um problema chamado passo-repassa. A pessoa não sabia, ela passava, né? Então pode falar assim, ah, você vai precisar passar com o dentista porque eu não sei o que fazer. É meio chato isso, né? Então é importante e interessante não só você saber, mesmo que você não queira tratar, você saber indicar e saber o que o paciente precisa. Mas doenças não são importantes apenas pela mortalidade que geram, né? Então é importante que a gente saiba os sintomas e também o que fazer se acontecer no nosso consultório do paciente começar a passar mal com sintomas característicos do infarto miocárdio. Isso pode ser a diferença entre vida e morte pra esse paciente, mas também pelos pacientes que eles produzem. Muitas vezes esses pacientes, eles vão precisar passar por procedimentos cirúrgicos ou dontológicos e eles estarão numa fase da vida deles que não vão poder parar medicações e que precisa resolver aquele problema porque pode causar risco, como por exemplo, uma endocardia de bacteriana, uma infecção presente nos dentes. Então ele vai estar ali naquela situação em que precisa fazer o procedimento, mas tem algumas ressalvas. Então é importante a gente entender como que a gente vai lidar com esses problemas que o paciente tem e efetivamente fazer o tratamento que ele precisa. Uma doença importante, principalmente pelo grande número de pacientes afetados e que se encontram em um tratamento médico. Como eu falei, no Brasil é uma coisa que é bem... vai aparecer pra você. Não é comum. Vou dizer pra você que é comum, né? Porque comum é uma coisa complicada, mas que vai aparecer pra você, vai. E mais tranquilo, né, pra cirurgia sabendo que essas medidas, essas cautelas que você tomou é o que é padronizado, preconizado. Você vai fazer as coisas de forma consciente. Quando você faz as coisas de forma consciente, você acaba ficando mais tranquilo na cirurgia, mesmo que seja uma cirurgia de alta complexidade. Bom, em relação às etapas do conhecimento, a primeira coisa que você precisa fazer é saber o que a gente vai estudar hoje, né? Hoje, a primeira coisa é que eu preciso que você entenda o que é um infarto miocárdio. A partir disso, você vai entender as meditações e também os sinais e sintomas, além também dos problemas que o paciente acaba tendo. Então, quais são os riscos de atender um paciente como esse? Entender a origem do problema vai fazer com que você consiga entender as outras nuances desse problema. Quando é possível realizar um procedimento odontológico com segurança, né, uma vez que você entende, conhece o problema, o como que você pode driblar esse problema e atender o seu paciente e fazer o tratamento que ele precisa. Exame de sangue, né, é fundamental, uma vez que você tá falando de... do nossa bomba, que é justamente o coração, que bombeia o sangue para o sistema circulatório completo. A gente precisa saber os componentes do sangue, eles estão ligados ao infarto miocárdio, vocês vão ver ali. Então, precisa conhecer esses exames, principalmente quando o paciente faz o uso de alguma medicação. A gente consegue ver através de alguns índices sanguíneos, se o remédio está fazendo muito efeito ou não, se é possível atender aquele paciente ou não. Eu vou mostrar isso hoje para vocês na aula, tá? Quais exames pedir e como analisar esses exames. E o protocolo, vou passar para vocês o protocolo pré, pós e trans... pré, pré, trans e pós operatório de todo paciente, tá? Próximo.